Uma casa por vez, com um carro por semana e mil prêmios por dia! Mura, tudo isso com uma falada de frutas? Não! Tem também a surpresa do jantar. Vou fazer um estrogonofe pra minha família toda. Assim eu tenho mais rótulos para a promoção Doce Loucura! E pode mandar quatro rótulos iguais? Podem ser iguais, dois repetidos ou até mesmo uma salada com todos eles. O importante é pegar quatro rótulos de qualquer um desses produtos em qualquer combinação, citar o nome de um deles e enviar para a promoção Doce Loucura. É que eu tô louco pra ganhar. Promoção Doce Loucura! Você nunca teve tanta chance de ganhar. Promoção Doce Loucura!